O que é que a gente vai aprontar agora? O que é que a gente vai aprontar agora? O que é que a gente vai aprontar agora? Paradinho, tô paradinho Aí, boa Salve, passarinho Ó o passarinho aí, gente Pega o pambu Pega o pambu Vê a regra aí, pessoal Pra depois Regras não valem sair Do perímetro determinado no mapa Seu caminhão vai, volte ao início Seu último caminhão ganha Dois cacá O último caminhão ganha Que doideira, hein, meu irmão Vamos lá, hein, vai dar bom isso aí Ó a briga aqui, hein Ó a briga aqui, hein Ih, besta Matei sem querer, matei sem querer Mentiroso Pois é Até minha mãe já tá sabendo Que eu sou besta pra mulher Pois é Já tira esse cara do evento Não, calma aí Todo mundo merece uma segunda chance Calma aí, calma aí Quem foi, quem foi, quem foi Tem aquele carinha lá embaixo, lá, ó O diabão já pegou O diabão já pegou ele Já Calma aí, gente Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Todo mundo merece uma segunda chance Calma o coração Bora, todo mundo pra fila Ah, fila? Perdão Fica fora da fila Não vai participar não Oi Vocês não vai não? Eu quem? Mas vocês dois lá também Tá, eu vou escolher o mais bonito Mais bonito é meu, hein Já tô dando a ideia aqui, rapaz Eu vou escolher Deixa eu ver Gostei desse branco aqui O branco é meu Vou pegar esse branco aqui Ó Ah, eu quero um comadeira do Brasil Vou pegar esse aqui, comadeira do Brasil Esse preto Peguei o preto, hein Vamos lá, vamos lá Vai dar bom, hein Confia Destranquei, pode entrar Mas não sai com o carro Ah, tá O que tem que fazer mesmo? Não, é pra ligar o carro não, viu? Tudado, né? Se ligar, vai sair Vamos lá, rapaziada Vai gastar só gasolina Bora lá, mais dois Não pode ligar o carro, tá? Acelera, acelera Depois acelera de novo É o que? É bate-pate? Bora lá Só entrar dentro do carro E ficar lá Não é pra ligar o carro É bate-bate, é? Tão escutando aí, né? É, tá falando comigo? Se for comigo, eu tô escutando Bora lá, mais dois Nós dois? Eu e você? Bora lá, mais dois Ah, mais dois Agora eu entendi Quem ligar o carro Já sabe Tudo sob controle, hein, gente? Tá trancado aqui, ó Ligou? Tá trancado? É, doida Vambora, vambora É carro pra dar e vender É carro pra dar e vender aqui, doido Você é a doida Bora lá, você escolheu seu carro Entra aí Aí, rapaziada O trem aqui tá doido, hein? Valendo, valendo O que é isso? É bate-bate, doido? O que é isso? O que é isso? Bata no meu carro, não Não, palhaço Olha só o tom de carro aqui, rapaziada Meu Deus O que é isso, doido? É bate-bate O que é isso aqui? Eu vou tentar Bater menos, né? Porque eu não sou burro Tentar só andar pra cima e pra baixo Porque é dois cacá Que tá valendo, né, parceiro? É dinheiro pra dar e vender Eu vou ficar É Eu vou ficar Tentar ser os últimos A estragar Nossa Bata no meu carro Não, filho de Deus Não encosta em mim, não, rapaz Você mete a mão no meu Menta a mão na sua cara, rapaz Chega perto não, hein? Não chega perto não, doido Chega perto não Maluco Você mexe comigo Pra você ver Se eu meto a mão na sua cara Vai Tá correndo por quê? Você tá me tirando? Você tá me tirando? Você tá me tirando? Você fala Você acha que seu carro É melhor que o meu agora? Palhaço Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tá achando o quê? Hein? Você não foi com a minha cara? Ó o maluco aí Ó o bodybuild Eu vou prender esse cara aqui Esse cara não vai sair daqui não, hein? Daqui você não sai, fi Lascou, hein? Tá lascado Daqui você não sai não Vai ficar perdidinho Fica preso Não vai sair Tá achando o quê? Tá achando o quê? Hein? Tá achando que tem algum palhaço aqui? Tem nenhum palhaço aqui não Ó o maluco aí, ó Sai fora, doido Sai fora, doido Ó o cara descendo o carro aí, ó Descendo o carro, maluco aí, ó Ai, meu Deus do céu Cara doido, moço Você é doido, é? Vem aqui Desce aqui pra você ver Se é for homem Desce aqui Desce Desce aqui Maluco Mexe comigo, não O cara pulou do outro lado, lá, ó O cara pulou do outro lado, lá, ó Esse cara é muito doido Esse cara é doido, é? Rotão de carro É, louco Eu quero ser o último a bater o carro aqui Tá maluco? Estragar meu carrinho aqui Tá tirando? Ó os caras, só de boa Na malemolência O que é isso, cara? Pô, eu quero ser amizade aqui, mano Tem que ser amigo aqui Qual foi? Olha só o bate-bate ali, doido Sai pra lá Deixa eu quieto O carro passa aqui embaixo, será? Ó o outro já capotou Vixe, capotar é foda, hein? Ó, esse aqui eu vou bater nele, ó Sai de perto de mim, doido Vaza Me deixa quieto Me deixa quieto Tá maluco? Eu vou bater nesse aqui, ó Volta aqui, Sephoromi Vai, volta aqui, Sephoromi Volta aqui, Sephoromi Volta Volta aqui, Sephoromi Volta aqui, Sephoromi Volta Voltou de carro ali, brigando, rapaziada Ó Nossa, voltou de carro, irmão Me deixa quieto, rapaz Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa em paz Me deixa quieto Me deixa quieto Ó, eu batei Me deixa em paz, maluco Sai pra lá Eu vou ficar longe desse doido aqui Doido Tá maluco? Morreu isso aqui? Vai achando que é só pra aí, boy Desce aí de cima pra você ver, vai Desce aí pra você ver Se eu não passo em cima de você Nossa, ó, o cara Tá mais ruim que não sei o que Ô, ô, ô Cuidado Cuidado Ah, me deixa quieto, cara Palhaço Ó os caras Tudo doido, mano Ai, ai, ai Vixe, Maria Deixa eu, cara Eu não quero Não quero brinco com ninguém, não Eu sou amiga É tudo amiga É tudo amiga É tudo parceiro Doido Tô peleu doido ali Doido Vem então Você for homem Vai Quero ver se é tudo isso mesmo Você fala Ai, meu Deus do céu Cuidado, rapaz Deixa eu te ajudar Deixa eu te ajudar, meu amiguinho Fica tranquilo Eu vou te ajudar Calma aí Calma aí Calma aí Eu vou te ajudar, tá Fica aí que eu vou te ajudar Fica aí Eu vou te ajudar, tá Fica aí que eu te ajudo Fica aí que eu te ajudo, tá Eu vou te ajudar Fica aí Fica aí que eu te ajudo, cara Fica aí que eu te ajudo, cara Eu te ajudo Eu vou te ajudar, cara Eu vou te ajudar, calma aí Fica parado aí que eu te ajudo Fica parado aí, eu vou te ajudar, é sério Eu vou te ajudar Não, cara, fica aí que eu te ajudo Eu te ajudo, é sério Eu vou te ajudar, eu tô brincando não Fica tranquilo, cara Tranquilinho, cara Fica aí, eu vou te ajudar Fica paradinho, não mexe não Mexe não Não mexe não Fica aí que eu vou te ajudar Você vai sair daí rapidinho, tá Fica tranquilo Sem pressa Sem pressa Sem pressa, tá Fica aí, calma o coração Calma o coração, ai, olha os doidos vindo Ai meu Deus Só maluco, rapá Só maluco aqui, irmão Que isso Carro parado é igual a dever Resumindo Os caras não querem que ninguém Para o carro Quer ver treta Ave Maria, rapaz É doido, ó Tem uns caminhões muito loucos ali Diferenciados Ó o cara Quase eu acerto a bunda de um doido Ó, diminuiu Ó, ó Me deixa quieto Não mexe comigo não Sai pra lá, rapaz Eu achei foi a pouco Achei foi bom isso aí Deixa quieto, cara Deixa eu, cara Eu não mexo com você não Eu sou seu truta Vamos ser amigo Eu prometo Vamos ser amigo, cara Vamos ser amigo Me deixa quieto, cara Não mexe comigo não Vamos ser amigo Vamos ser amigo Vamos ser amigo Vamos ser amigo, doido Eu quero ser seu amigo Deixa em paz, rapaz Se você vier atrás de mim Eu vou brigar com você Eu tô falando Deixa em paz, doido Eu não quero Eu não quero briga com ninguém, não Não quero briga, não Eu não quero briga, não Ah, bom mesmo Eu que mando Corre mesmo Medrozão É bom você correr Rapaz Tá achando que tem algum palhaço aqui? Tem algum palhaço aqui não, rapaz Tá me tirando? Hein? Você tá me tirando? Você fala Você tá me tirando? Você fala Ai, meu Deus Ai, meu Deus Você é louca, rapaz Rapaziada Eu não sou besta Eu vou ficar batendo meu carro aí Pra perder a oportunidade De ganhar dois kk Ô, doido Cuidado aí, doido Ai, morreu Ai, morreu Ai, cuidado, cara Desculpa Cuidado Cuidado aí, filho Cuidado Ó o doido aí Atrás aí Me deixa ir, pai Eu quero Não quero treta com ninguém, não, hein Quero treta com ninguém, não, hein Eu quero treta, não, hein Aqui é amizade Aqui é amizade Sai fora, rapaz Deixa eu quieto Se você não for com a minha cara Você fala De o homem contar em paz Não quer guerra com ninguém Entra todo mundo Um dentro do outro aí Vem aqui E peitar Eu venho Quero ver se é homem mesmo Vamos ver Tá lá, bom Malucão Me deixa em paz Eu quero saber treta Não, aqui é pacífico Aqui é tranquilo, rapaz É, vai pra lá Eu bato no carro Que não tem ninguém Pra não arrumar confusão Sem tretas Deixa eu vazar Que agora os caras Tá pegando ódio no coração Aqui, hein Os caras Tá pegando ódio no coração É lógico que tem uns Que fica parado Deve ter uns ADM aí Batendo, batendo, batendo Até o carro Do carro do cara ir pro saco Ai, ai Ai, ai Rapaz Já foi Já foi Já foi um dia inteirinho Nós aqui, ó Um dia inteirinho Na treta Ó, doido Cuidado aí Vão te atropelar aí, cara Perigoso alguém te atropelar Cuidado, cara Que isso, cara Cuidado aí Quando a chuva passar E o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Toma Palagato Você é besta Vai vendo Tá achando o que, rapaz Como foi Pois é Pois é Até minha mãe Já tá sabendo Que eu sou besta Pra mulher Pois é Uhul Acelera Tá correndo Ai, meu Deus Não, cara Me deixa quento, cara Que isso Ó Joga pra fora não, hein, maluco Você não me joga pra fora não, rapaz Que isso, cara Que medo agora Agora eu fiquei com medo, cara Agora eu fiquei com muito medo Ai, meu Deus Ih Não, cara Me deixa quieto, rapaz Deixa eu em paz Deixa eu em paz, maluco Socorro 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 Cara, maluco, velho Quase que ele me mata aqui, hein Oba Oba Michael Jackson Oba Michael Jackson Uhul 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 Ó os caras Ah Meu carro tá fumando, cara Ih, gente Não vai dar dessa vez, não, hein Meu carro tá estragando Meu carro já tá nas últimas, já, gente Eu não vou ganhar Não vou ganhar Não vou ganhar Não vou ganhar Tô até vendo que eu não vou ganhar Sai daqui, seu inútil Sai daqui o caramba, rapaz Uhul Eu não vou ganhar Já tô até vendo Já tô até vendo que eu vou perder essa daqui, gente Eu vou ganhar dois cacá Mas o entretenimento valeu Foi bom Meu carro vai parar de funcionar a qualquer momento E eu vou de base, pelo jeito Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Tá acabando Ih, deu ruim pra mim, hein Carro parou O cara atirou do meu carro ali, ó O cara atirou do meu carro ali, hein Fala se não é o cagão medrão, não O cara atirou do meu carro aí, hein O cara atirou do meu carro aí, hein Palhaçada, hein Isso é uma falta de respeito, isso aí Caralho Fodeu Um monte de gente morreu, cara Ih, eu acho que você Xiii Que isso? Todo mundo pegando fogo Que isso, doido Oxi, um avião Ih, é hack Ih, segurizado É hack, olha lá Hack apareceu aqui na cidade, né Acontece, fazer o quê? Cê é louco Aí, rapaziada É o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Vou finalizar por aqui Peço pra vocês deixarem seu like Se inscrevendo no canal E compartilhar pra aquele avião É nóis Eu perdi, rapaziada Eu perdi Que isso? Eu perdi, rapaziada